E agora, antes de a gente falar de CCB, eu queria perguntar para você, tem alguma coisa que você não tocou ainda? Nossa, mas tem... Não, de sinfonias, assim, das mais conhecidas? Ah, não, tem muita coisa, tem muita coisa. Olha só, uma coisa legal que aconteceu na experimental, na Orquestra Sinfonica da USP, foi assim, o maestro Carlos Moreno, na época, quando assumiu lá, ele quis fazer um ciclo de sinfonias, né? Então, assim, lá eu fui tocar todas as sinfonias de Beethoven, né? Eu já tinha tocado algumas lá na experimental, nos 18 anos que eu fiquei lá, mas não tinha tocado absolutamente todas. Aí, na USP, toquei todas as sinfonias de Beethoven, que eu acho que era... Eu precisava ter feito isso na vida, todas as sinfonias de Tchaikovsky, por exemplo, todas as sinfonias de Brahms, né? E aí foi muito legal, assim, né? E agora, por exemplo, na USP, o Vila Lobo, as Baquianas, todas... É um negócio muito legal de fazer. Mas você já tocou tudo? As sinfonias de Vila Lobo, sim. Eu não tive a oportunidade de ele tocar todas as sinfonias de Vila Lobo, por causa do revezamento da USP, mas a orquestra já fez, né? Mas tem muita coisa para se fazer ainda, muita, muita, muita coisa. Mas hoje é muito mais fácil quando você pega um repertório, você já... Sim. Daí você não tem mais tanto... Você já sabe a mãe, ali tem isso aqui, aqui... É, você vai aprendendo, olhando, você pega a parte, eu sempre pego as partes lá na USP com antecedência, e você olha e vai analisando, né? A página, a página, a linha por linha, onde vai acontecer os problemas. Aqui eu vou ter um problema, eu já marco aqui, 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 para poder otimizar o tempo também, né?